Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Jean do canal Encarnador Chapado E eu tô aqui hoje pra falar pra vocês que... PES 2019 te incentiva a ser um covarde Por que que tu falha isso cara? É isso aí pessoal, mais um vídeo aqui comigo chorando sobre o gameplay do PES É isso aí, mas hoje é um negócio que eu quero trazer uma análise pra vocês Vocês estão vendo aí na tela, isso aqui é um vídeo que eu gravei de uma partida que eu fiz aí no PES Eu não tava com a placa de captura ligada, então eu não consegui gravar com a placa de captura Mas eu usei a função share aí do Playstation, né? Pra gente poder gravar essa partida E eu fiquei muito encafifado com o que aconteceu nessa partida, tá? O meu time é melhor, num geral Mas, né? Nada de exagerar Talvez a zaga seja a parte mais exagerada, a parte que tem a mais diferença O resto é tudo meio equivalente, beleza? Até aí, tranquilo Tá aí, deixa eu ver se eu vou mostrar aqui pra vocês Eu tô jogando aí com o uniforme da Roma Ele tá jogando aí com o uniforme de São Paulo E daí eu fui olhar aqui, ó E olha as estatísticas desse meu adversário, tá? Ele tem aí a pontuação de 750 Ele tem 754 partidas E ele tem 325 vitórias 303 derrotas Não é um ratio aí, né? Não é uma proporção muito boa Se a gente for ser sincero aqui no PES, tá? É algo aí de um jogador Até de nível mais ou menos no máximo Então ele tem ali 43% de vitórias Ele perde quase a mesma quantidade de partidas que ele ganha, né? Então é um bagulho mesmo Não é um cara que você olharia as estatísticas E falaria Pô, esse cara joga bem Tal, né? Ou é um iniciante, né? Ele não tem tantas partidas assim Apesar de 754 partidas serem coisa pra caramba já, né? Mas como ele perde e ganha no mesmo nível Parece ser um cara que não joga tão bem assim Não é um cara que domina o jogo do jeito certo aí Do jeito tão bom assim, né? Mas beleza Isso aí, como eu falei, não entra em questão aqui Eu tenho ali, acho que, cento e poucas vitórias E... Oitenta... Não, oitenta não Sei lá Eu tenho quase cem vitórias a mais do que derrotas É por aí Eu não lembro agora direito Depois eu mostro pra vocês Mas tá aí Vamos ver como é que a partida acabou acontecendo A gente tava jogando Que bom! Aí, como eu falei O cara tava nessa pontuação A gente tava jogando naquele... É... No modo normal lá De ranqueada, né? Não é partida de Copa do Desafio Online Porque daí a Copa do Desafio Online tem prorrogação Não, essa aqui é a partida normal E tá aí Começa o jogo Normal Na boa E vamos dar uma olhada No que acontece Ih, rapaz Vamos lá Primeiro jogado interessante Olha a tabelinha que eu faço Jogadinha pelona do PES E o Ronaldinho bate a bola na trave Até aí tudo bem Pode acontecer Tudo bem que foi um lance Que se a gente for voltar ali um pouquinho, né? Vamos dar uma voltadinha ali E vamos tentar passar em câmera lenta Que eu não sei qual é o botão que passa em câmera lenta Tá, não tem um botão que passa em câmera lenta Perfeito Playstation Muito boa essa sua... Obrigado Tare Então, como vocês podem ver Eu fiz a jogada Eu tava na cara do gol Um chute que era pra ser facílimo O gol tava bem aberto A gente voltar ali mais uma vez E dar uma olhada aqui Olha como o goleiro dele saiu meio mal E o gol tava muito aberto Era muito fácil de eu fazer o gol Mas beleza Tá tranquilo Depois O adversário Sei lá Ele tenta fazer uma jogada ali É... né? E ele acaba fazendo isso, né? Foi meio uma cagada Tudo bem que o cara dele não pulou ali Nem tentou nada Mas É pra mostrar já Que assim, né? O meu adversário não tem Tanto domínio Do jogo Assim E daí, na sequência Eu tô aqui com a bola dentro da área Ele rouba com o Vidal Pega com o Zitti ali de novo Dá um passe meio, né? Assustado Pra tentar tirar a bola Eu recupero Pega o Messi Dá um driblezinho ali Toco o Cristiano E ele pega de primeira E faz o primeiro gol Dela partida Aí, consegui Abriu o placar Essa, na minha visão Foi... É... é... Se a gente for olhar, né? Comparar com os outros dois lances que eu fiz Esse foi o lance Que era mais aceitável A bola não entrar Não sei se vocês concordam Comigo Mas foi uma boa jogada Mas o posicionamento do Cristiano Ronaldo É... é... E o posicionamento até do próprio goleiro Do meu adversário Indicam que essa seria uma situação Complicada de gol Porque eu bati no canto do goleiro, né? É uma coisa que o goleiro tava marcando ali O goleiro não tava marcando no outro canto Ele tava marcando o canto dele Porque o outro Quem tava fechando Era o Manolas Olha lá Presta atenção O Manolas vai correr pro Cristiano Ronaldo Ele fecha Só que... tá vendo? Essa situação Que era a mais improvável Na minha opinião Na minha visão Dentro do futebol real De que eu conseguisse marcar O Cristiano Ronaldo Ele não tava numa posição Tão boa assim Pra chutar Ele tava meio de lado Assim Tava meio torto Sendo que nas outras situações O Ronaldinho tava retinho pro gol O Cristiano Ronaldo Naquela outra tudo bem Ele tava meio torto Tava meio de costas Tava mais ou menos na mesma situação Mas o gol tava mais aberto Naquela outra situação Do que nessa Na minha opinião Porque essa aqui De novo O Manolas tá fechando um canto E o goleiro vem aqui Pra fechar com o outro Mas nesse caso A bola entrou E acabou Sendo o gol Meu Então tá aí Tudo bem Foi uma jogadinha também Ele errou o passe Eu fiz uma jogadinha Toquei pro meio Suave Erro do meu adversário Ali Eu soube capitalizar nisso Mas Na minha opinião Das três opções Que eu mostrei pra vocês Essa Foi a pior Mas daí Logo depois Olha o que acontece Eu tento um toque Aqui no meio Pro Gullet Eu venho aqui Com o Gullet Jogando Na boa Ninguém passa O Cristiano Ronaldo Começa a correr De costas pra trás Daí eu perco a bola Beleza Tá tranquilo Ele dá esse passe Excelente passe Não tenho o que eu reclamar Apesar de achar Que o Sérgio Roberto Podia se dar uma mais forçada Mas tá de boa Ele consegue me driblar Comece E daí Aí já começa Um problema Ele faz o golzinho Apelando o pés Mas o que eu quero mostrar É o seguinte Presta atenção No Koulibaly Eu tomei o drib com o Messi O que eu faço Troco pro Koulibaly Fecho O cruzamento E o que acontece O que que o jogo faz Olha a atenção Infelizmente essa porra Não tem câmera lenta Mas olha o que o jogo faz Ele troca A seleção Pro Marcelo Eu não troquei Aquela seleção Agora eu troco pro Koulibaly Olha lá 1, 2, 3 Troquei Vou fechando ali Porque eu sei que ele vai passar ali É óbvio Que ele vai fazer essa jogada Ou ele vai cruzar Dentro da área Ou ele vai cruzar rasteiro Tá Dentro da área ali Eu tenho o Van Pinto Lá pra cobrir Tá tranquilo Então eu vou cobrir Aqui o primeiro pau Com o Koulibaly Só que o jogo não deixa Eu Eu fiz A marcação certa Você tá vendo ali ó Olha lá Pego o Koulibaly Boto lá Vou botando Vou botando Pode ver que a bola Passa do lado Do pé do Koulibaly Muito perto Mas como o jogo trocou a seleção Trocou a seleção Pro Marcelo Meu lateral esquerdo Que não tem nada a ver Com essa bola Na direção que a bola tá indo O jogo faz essa troca E eu tomo gol Por conta disso Porque eu marquei certo Eu fiz o certo E o jogo me puniu Ao trocar a porra da seleção Sozinho A porra da seleção automática Entendeu? Então é uma coisa muito frustrante Porque logo após Foi logo após Logo após eu ter feito aquele primeiro gol Pode ver que tá em 18 minutos ainda Eu vou lá E tomo o gol De empate Muito rápido É um erro estúpido De programação Que acaba influenciando Totalmente na partida E eu acabo tendo um empate Que na minha visão Nesse momento do jogo Não é justo Desculpe Mas não acaba por aí Porque logo depois aí Aos 32 Acaba acontecendo essa jogada Dá esse bug Maluco aí Como vocês podem ver de novo É um bug de marcação É o que eu falo desse jogo Que é um problema Pra marcar Quando você quer marcar Ativamente É quando você quer selecionar O zagueiro Pra você marcar Em vez de deixar a CPU Fazer o serviço sujo O jogo acaba se confundindo Por conta da seleção De jogador Por conta de bugs Que eu não sei o que acontece O cara não aprende A dominar a bola E é isso que aconteceu aí Ele deu um passe Foi mais ou menos Eu estava fechando ali Com o Marcelo Dessa suruba Eu né Eu tava apertando o botão ali Pra ele dar um toque O Coisa Acaba tocando ali O Van Pinto Acaba tocando pra fora É esse canteio pro cara E olha o que ele faz Ele faz essa jogada Que é Uma apelação Que é uma coisa Que acho que na vida real Funcionaria Uma a cada Duzentas Trezentas vezes Que o cara tentar Mas aqui no FIFA No PES Acaba funcionando Todas as vezes Que é uma jogada estúpida Tá Eu fui lá De novo De novo Eu estou marcando Com o Koulibaly Olha lá Minha seta tá no Koulibaly Eu tô perseguindo O Manolas com o Koulibaly Fui pra cima O que o jogo faz? Troca pro Messi O jogo troca pro Messi Olha lá Eu não troquei O jogo troca pro Messi Sozinho E ele acaba conseguindo Ficar livre Porque o Messi é um anão O Manolas é alto Então ele consegue Fazer a jogada Sem muitos problemas Sem que eu consiga Marcar Não foi algo Que eu marquei errado Que eu fui lá E selecionei o Messi Pra defender com o Manolas Não Eu estava com o Koulibaly Eu estava de boa Eu ia tentar Não tem problema Talvez ele conseguisse Tocar pra trás Isso Não tem problema Talvez a jogada É uma merda É uma merda Mas Talvez ele conseguisse Tocar pra trás O problema é que Eu não tive a chance De defender Porque o jogo Trocou pro Messi Uma situação Que eu estava Controlando o Koulibaly Olha lá o Koulibaly Ele vai lá Troca pro Messi E o Koulibaly Fica vendido Não faz nada Fica perdido Porque eu tirei ele Do posicionamento Pra colocar ele Pra marcar Exclusivamente o Manolas Porque eu sabia Que vinha uma jogadinha Desse estilo Mas Aí o que acontece É que o jogo me pune Por ativamente Tentar marcar Por ir lá E tentar marcar Por mim mesmo A situação Que ia acontecer Por eu Tentar Marcar A jogada E não deixar Que a CPU Marcasse Sozinho E acaba acontecendo Isso Não sei porque O Kanté Olha lá De novo O Vampinto Sai correndo Ele também Tá todo mundo louco Olha lá O Vampinto Ficou lá perdido Perdido Marcando o cara O cara mais alto Do meu time Tirando o Coulibaly Que eu tava controlando Mas o outro Mais alto Que é o Vampinto Olha lá Perto que está no Vampinto Ele sai correndo Ele vai lá pra baixo Marcar o Vidal Não faz sentido nenhum O Gullet Também fica ali Marcando ninguém E ninguém marca O cara Que vem chegando Sabe É o que eu falo É uma loucura E é um gol Extremamente fácil Com todo o respeito Ao meu adversário É um gol Que não exige habilidade Nem uma Porque Não tem como você defender E é algo Que tipo É um bug É um bug Você tá explorando Um bug do jogo É isso mesmo E vamos lá Tem mais uma Olha aqui Olha essa jogada Que eu faço Enfia um passe Lindo pro Marcelo Ali Com o Nedved E dou dois dribles O Cristiano Ronaldo Fica na minha frente E olha a jogada Que acontece Em sequência Tá Isso de novo Eu fiz o gol Eu vou reclamar Que não dá Olha lá Eu fiz a jogada Consegui Toco pro Nedved O Nedved Olha ninguém marcou o Marcelo Ele não tava selecionando Dei um drible Veio pra cá o Manolas Dei outro drible O Cristiano Ronaldo Ficou na frente Eu chutei Olha a merda Que acontece Por que Que eu não posso ter feito O gol Com o puto Do Marcelo Nessa jogada Dribblei um Dribblei dois Fiquei certinho De frente pro gol Com a perna canhota E o Marcelo Me bate Todo torto O goleiro consegue fazer defesa Mérito pro goleiro Mas olha a cagada Que acaba acontecendo Na sequência Sabe É frustrante É frustrante Porque Por exemplo Eu fiz a jogada certa Eu driblei um Fui lá Dribblei outro Falei Pô agora sim Golaço do Marcelo Não Primeiro que o Cristiano Ronaldo Fica igual um pateta Na frente da bola Ele não percebe Que tem um cara correndo Ele vai lá Ele corre pra cima do Marcelo Presta atenção Que ele corre pra cima do Marcelo Olha lá Igual um idiota Um jogador Nunca Principalmente o Cristiano Ronaldo Nunca ia fazer isso Na vida dele Mas aqui no PES Ele faz Então eu fui lá Fiz o drible Ainda consegui Chutar Apesar do maldito Cristiano Ronaldo Na minha frente O goleiro fez a boa defesa E na sequência Eu faço esse gol Merda Que não me dá Nenhuma satisfação Por quê? Porque eu queria fazer o gol Dando o drible Que foi o que eu fiz Eu peguei o Marcelo Dribblei um Fui lá Dribblei oito Chutei E não tive Estatisfação nenhuma O gol acabou acontecendo Nessa cagada E eu empatei Pra essa jogada Horrorosa Realmente E a partida tava tensa Eu tive essa falta aí Com o Messi Falta de perto da área Eu tentei bater no canto do goleiro Achei que ele fosse tirar Ele não tirou Beleza Tranquilo Essa aí é erro meu Mas olha o que acontece Na sequência galera Ele vai lá Toca ali pro Vida Ele toca de volta E é assim que eu viro o jogo Que coisa horrorosa Eu tava tentando Fiz a jogada com o Ronaldinho Tentei outros chutes ali Tudo bem que não foram tão bons Tanto que eu não mostrei aqui Mas eu tava tentando atacar E a minha virada sai Nessa jogada Aí É ou não é frustrante? É ou não é frustrante? Não Não E aí o jogo praticamente Foi pro saco Ele tava tentando atacar Porque ele precisava atacar Pra conseguir Pelo menos um empate E daí ele veio tudo pra cima Eu consegui fazer essa boa jogada Aí no meio O Nedved acertou um chutaço Né? Eu fiz essa boa jogada E eu fiz o 4x2 E o jogo praticamente se perdeu Né? É isso aí Eu consegui lá Boa jogada aqui O Cristiano ganhou na força Ronaldinho deu meio que um drible ali no Vidal Toquei bem ali O Nedved antecipou Bateu bonito E fez o gol Pra gente fazer o 4x2 E matar a partida praticamente Né? Mas É isso aí De um jogo com É Seis gols Dois gols Só foram De jogadinha O resto Foi de apelação Desculpe A gente conseguiu a vitória 4x2 Eu ganhei o jogo Mas Eu sinceramente Não fiquei satisfeito Com essa partida Porque Apesar Olha só Eu ataquei bem mais E tudo O cara só teve aquelas duas chances Que ele fez os dois gols Mas é exatamente Esse o problema Tá? Nada de novo Nada contra o cara Mas Ele não joga tão bem Ele não é um cara Que tá ali Que conhece as mecânicas do jogo Tanto que o que eu falei É As chances que ele teve É Foram duas chances Em jogadinhas Apelonas Por conta de erros Das mecânicas do jogo Foi as duas chances Que ele teve de fazer o gol Foi as duas que ele conseguiu Depois disso Ele não conseguiu Produzir mais nada De novo Porque Ele não tentava Ficar apelando As duas vezes Que ele fez Apesar do gol de escanteio Ele sabia O que ele tava fazendo É uma jogada Que é comum Do pés Mas de novo Eu não acho Que esse adversário Seja um cara Que ele jogue Pra explorar As situações Porque senão Ele teria feito Mais gols em mim Eu vou ser sincero Aqui com vocês Porque ele não tentava Ele tentava driblar Ele tentava jogar Pelo meio Tentava trocar passe Tentava trocar passe bem Então ele tentava Jogar futebol E ele não conseguia Por, sei lá Falta de habilidade dele Porque o jogo Não tava funcionando Eu não tenho A experiência que ele tem Mas eu chuto Que ele não Seja tão bom Assim no jogo Ele não tenha Sei lá Tanta habilidade Uma coisa que Ele pode ir praticando Mas é isso que eu falo Você tá percebendo Por essa partida Vamos supor aqui Que seja isso mesmo Que ele não tenha Tanta habilidade No jogo O que o jogo fez Pra incentivar Ele A fazer As jogadinhas A tentar Criar melhor Nada Porque as únicas Duas chances Que ele conseguiu Os únicos Dois gols Que ele conseguiu Fazer Foram De jogadinhas Apelonas Jogadinhas Manjadas Do PES E de bugs Você tá entendendo O que eu tô querendo dizer É a mesma situação Da minha Eu consegui fazer Dois gols Ali em que eu troquei Passos Em que eu fiz jogadinhas E os outros Dois gols Foram de sobra Ou de bug Escroto Que acabou acontecendo No jogo E é esse O meu principal ponto É por isso que o nome Do vídeo é esse Que o PES Te incentiva A ser Um covarde Porque o que funciona Nesse jogo É você não Tomar as ações Pra você mesmo Você não tentar Melhorar o seu gameplay Você não tentar Ser um jogador melhor Mas a você Recuar o seu time Ficar lá na retranca Porque daí você Não controla a zaga E você não corre o risco De cometer os erros Ali que acabaram Acontecendo comigo Né É Nos dois gols Que eu acabei tomando Né Você não corre o risco De você Tá controlando o jogo Tirar o seu controle Do jogador Né Por conta disso Você acaba dando Uma cagada Na tua zaga Né Você não corre esse risco Se você botar todo mundo Na retranca Porque vai ter sempre Alguém ali Marcando o outro Você ficar ali Só na segurança E ao você jogar No contra-ataque E fazer essas jogadinhas Manjadas no PES Porque é aquilo que eu falei Em outros vídeos já aqui Por mais que você Consiga marcar É aquilo que eu falei Aqui no PES Eu ainda consigo marcar Essas jogadas Mas uma hora A bola vai entrar Uma hora A bola vai entrar Se você ficar forçando Por conta desses lances Que eu até já mostrei aqui Pelo jogo Tirar o seu controle Por ser uma jogada Que a CPU do jogo Não entende O que está acontecendo Principalmente a CPU De defesa Então por você Explorar Essas falhas do jogo Você explorar Esses erros Você tem muito mais sucesso Você consegue Muito mais vitória Você consegue fazer Muito mais gol Do que se você Tentar jogar normal Que de novo Que eu falei É o caso do meu adversário Ele tentou jogar normal Só que As únicas duas oportunidades Que ele teve De sucesso De fazer o gol Foram duas oportunidades Em que ele fez Apelaçõezinhas Ali do PES Na primeira Até não tanto Porque ele tentou Uma jogada Beleza Cruzar na área rasteira É uma jogada viável Eu acho que A apelação Nesse caso É aquilo que eu mostrei Do jogo Tirando o controle Do jogador Que eu estava marcando Para um jogador Que não tem nada a ver Com a jogada E por conta disso Você acaba tomando gol Por conta de Problemas mecânicos Da porra Do PES Né? Seus bosta Então é isso aí pessoal Por hoje eu vou ficando por aqui Eu sei que é um vídeo Um pouco diferente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Deixem aí nos comentários Eu acho que é legal Esse negócio de a gente Analisar as partidas E mostrar certinho O que acontece Geralmente eu faço isso Com os vídeos normais Mas eu faço mais com Um viés mais cômico Só que eu não faço Uma análise Para mostrar para vocês Isso aqui é erro Da gameplay Isso aqui é erro Do jogador Eu não tento fazer isso Porque sei lá Não sei Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Deixem aí nos comentários As sugestões de vocês Para outras partidas Que eu posso analisar Se você tiver alguns Lances bizarros Me mande também Para a gente dar uma olhada Quem sabe eu faça um vídeo De compilação Só com o que vocês me mandam Só com o que os inscritos mandam Mas é isso aí Eu vou ficando por aqui Não esquece de deixar aquele Monte de joinha Para me ajudar na divulgação Não esqueça também De se inscrever no canal Clicar no sininho Para você não perder nada Que eu posto por aqui E também não esqueça De se inscrever no canal Da Joinville Games E no meu canal secundário Com o encanador sujo Para você não perder nada Que eu posto por lá Beleza? No mais é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E até mais!